Salve minha família, ó quem tá aqui de novo, tá ligado? Sou eu mesmo, rapaziada, Thiago Souza, sério, rapaziada. Não perdoei a falta de vídeo aí novamente, tá ligado? Pedi desculpa a vocês aí, mas é porque eu tô desanimando demais, minha família. Cê não tem noção, tá ligado? Meu GTA já era pra me ter soltado pra vocês, tá ligado? Porém, aqui na minha região, tá ligado? Onde que eu moro, tá tendo uma queda, teve uma queda, tá ligado? De internet, mano. Então eu fiquei sem internet, aí eu desanimei de novo, mano. Tá ligado? Já tentei fazer meu GTA umas três vezes, rapaziada. Porém, esse APK 2.0 é muito bosta pra tá editando, tá ligado? Ele te impede de colocar muitas coisas no GTA, mano. Então, é isso aí, tá ligado? Hoje eu tô trazendo aqui o GTA do Motovlog, tá ligado? Do Calangames TMS, o crédito dele vai tá aí na descrição. Inclusive, ele é parceiro do canal, tá ligado, rapaziada? Dá uma moral pro moleque lá, entendeu? Que ele é o único que tá trazendo um GTA leve, tá ligado? Pra vocês, entendeu, rapaziada? É o único, eu acho, tá ligado? Porque o restante, mano, só tá trazendo um GTA aí de 200 e 300 MB pra cima. Então, recomendo muito o canal desse moleque. O moleque é bravo, rapaziada. Mano, se você não sabe baixar, primeiro o link na descrição do vídeo, tá ligado? Tem um tutorial ensinando como baixar e instalar esse GTA que tá muito da hora, rapaziada. Fique até o final desse vídeo, tá ligado, rapaziada? Que eu vou tá mostrando todos os modos pra vocês aqui, ensinando também, tá? Bom, pra começar, rapaziada, deixa o likezão no vídeo, beleza? Que eu esqueci de pedir a vocês. E caso você é novo aqui no canal, já se inscreve, tá ligado? E ativa o sininho de notificações, que vai tá ajudando demais, beleza? Me ajuda a pegar aí as 5 mil inscritos, que falta muito pouco, tá ligado? Quero pegar até a metade desse ano, rapaziada. Beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, rapaziada, você vai tá fazendo o quê? Vamos tá pegando aqui as... Vamos tá vendo as configurações. Clica no mapa, tá ligado? Vai vir aqui em configurações, display setup. E aqui, rapaziada, pra vocês vai tá nessa forma aqui, ó. Tudo no máximo, tá ligado? Mano, eu recomendo você estar desligando aqui, tá ligado? E aqui você vai tá deixando em RAG, tá ligado? Desligado também, mano. Se seu celular for muito fraco, mano, eu recomendo você fizer isso aqui, ó. Colocar aqui no 70, tá ligado? A distância dos bagulhos, mano. Cê ligou? Essa configuração é a melhor que tem pra celular fraco, rapaziada. Mas caso você tenha um celular forte, cê pode tá usando de qualquer forma, mano. Eu vou tá usando dessa forma aqui, tá ligado, rapaziada? Como o meu celular aguenta, tá ligado? Então, eu vou tá usando dessa forma aqui, ó. Aqui eu vou tá deixando no logo, tá ligado? Porque, tipo, eu não quero muito brilho nas motos. Se ligou? Então, é isso aí. Eu já tava jogando aqui, rapaziada, testando o GTA, tá ligado? O GTA tá muito brabo mesmo, de verdade. Recomendo vocês baixarem demais, rapaziada. Quando tá pegando as skins aqui, ó. É muito fácil. Só arrastar o dedo no meio da tela pra baixo. E no up, sobe, tá ligado? E o down desce, mano. Vamos vir aqui mudar personagem. Clica no meio da tela. Aqui na D30, tem essa skin aqui, rapaziada. Desse neguinho aqui, favelado, naquele jeitão, tá ligado? Bonézinho da Nike, com baseado na orelha. Mochila da Kiki Silva, tatuagem no braço. Camisa da Nike, com elogião de ouro. Cê é louco, pô. Esse aqui tá muito trajado nos kits, hein? Vamos ver aqui na próxima, rapaziada. Esse maluco aqui, ó. Que tá preparado pra guerra já, tá ligado? De coletizão, pronto pra morrer. Ah, tá ligado? Tem esse maluco aqui, ó. Com a camisa do Corinthians, tá ligado? Que os povo falam que é timão. Não vejo esse timão todo nesse time, não, hein? Timão mesmo, de verdade, é o Flamengo, mano. Flamengo é seleção, mano. É diferente, tá ligado? A cintura do homem, como é que tá, rapaziada? Só tem coisa ruim ali, hein? Cê é doido, mano. Aqui na última, rapaziada. Miskin tem esse cara aqui, trajadão, tá ligado? Olha só essas correntes no pescoço de maluco. Deve tá um peso aí, cê é doido. Quando o cara vai dormir, tira essas correntes. Fica nenhum alívio. Que isso, ó Deus, hein? Olha a cintura desse cara também, como é que tá. Já coloquei ela até em um GTA meu, mano. Tá ligado? Vamos tá vindo aqui agora, rapaziada. É as motos que tem nesse GTA, beleza? É muito fácil. Mesma coisa. Só ativar o mod Cleo, tá ligado? Do meio da tela pra baixo. Cê vai tá arrastando o dedo. Vem aqui em Down, rapaziada, de Up, tá ligado? Sobe, dá o desce. E vim aqui em ver com o seletor e clica no meio da tela, beleza? E aqui em motocicletas, na BF40, cê bateu logo essa CBR, tá ligado? Que tá muito chave de verdade. Sério, louco, rapaziada. Só moto top que tem aqui nesse GTA, hein? Aqui na Freeway, rapaziada, tem essa R1200. Que eu vou dar um pião com ela daqui a pouco, mano. Cês vão ver como é que tá o ronco dessas motos, mano. Aqui na NRG500 tem essa XJ6, tá ligado? Que tá muito da hora também. Na PCJ tem a inimiga da XJ6. Que cê é doido, fio. Ó o cano que a bicha tá, mano. Na Sanchez tem essa titãzinha aqui, tá ligado? Acho que é ano de 2020 ou 2019. Não tenho certeza, tá ligado? É dos trampos. E na Wifire tem aquela moto de favelada, rapaziada. Que é a XT. A famosa meiota, cavalo de troca, como cê já conhece. Primeira pessoa é muito fácil, tá ligado? Cê vai tá arrastando no analógico, tá ligado? Pra cima e tá trocando de arma, tá ligado? Mas caso não for, rapaziada, é muito fácil pra você tá colocando em primeira pessoa. É só você colocar os dois dedos no meio da tela e arrastar pra fora do celular que vai tá ativando, beleza? Chega que eu tô ficando ronco já aqui conversando com vocês, mas suave. Tem ronco também nesse GTA, ó. Não sei se vai dar pra escutar, né? O ronco da XT, que tá original. Mas suave, rapaziada. Não tá mostrando que daqui a pouco os outros ronco. Aí vocês vão ouvir direitinho. Ó. Cê deu, viado. Essa motinha aqui, só por Deus, viado, ó. Tá cortando de giro na rua aqui agora, tá ligado? Daquele jeitão, ó. Ó, pega. O ronco da bicha tá alto demais, rapaziada. Quem pega, fio, ó. Grau e corte que fala. Cê é, hebradinha mesmo. Só pra mostrar como é que ela tá top. Cê é, louco. Eita, fui de ralo. Não tá pegando a próxima moto, rapaziada? Que é a famosa XJ6, mano. Comenta aí, rapaziada. XJ6 ou a Ronit, mano? Eu prefiro o XJ6, rapaziada. Cê é louco. O XJ6 dá pau em Ronit, mano. Mas sabendo eu, tá ligado? Eita, barbinho, mano. Sabendo eu, tá ligado? Que a Ronit corre mais que a XJ, mano. Porém, eu gosto mais de XJ6, tá ligado? Ó, cortando de giro, fio. Cê é louco, rapaziada. Peguei a titãzinha aqui, ó. Pra tá dando um rolezinho. Aí cê toma, filho. Tá subindo logo aqui, como? Naquele pique, ó. O GTA acabou crashando, tá ligado? Nem aguentou. Com nós é assim. Nós botamos pra chorar, filho. O GTA não aguentou com nós e acabou saindo. Mas lembrando, rapaziada. É normal todo o GTA ficar saindo, tá ligado? Se até no meu celular que é forte sai, mano. Imagina o celular fraco, tá ligado? Qualquer um GTA sai, mano. É normal isso aí. Cê ligou? Que é coisa modificada, mano. Já parou pra pensar? Tá ligado? Que um GTA aqui de 1GB Passa pra 180.000 B, mano. Ainda mais que ainda vem molde, tá ligado? Que os caras colocam. Aí sai mesmo. Toma. Rapaziada, vou mandar um quebrão de lei aqui, rapaziada. Deixa eu ver se eu tô treinado. Ó. Não tá dando aquela assombrada agora. Se liga, rapaziada. Essa aqui agora vai ser de verdade, filho. Eita, fecha não. Ó. Toma. Cê, segue. Só grauzão que voa. Cê, duro. Essa aqui tá muito da hora, rapaziada. Essa motinha. De verdade, mano. Vamos ver a única moto que ainda não deu rolê, mano. Acho que já foi todas já, né, rapaziada? Mano, já foi todas as motos, tá ligado? Então vamos tá mostrando os carros aqui que tá muito da hora também. Como é que cês já viram, tá ligado? Tem esse carrinho aí andando na rua, mano. Mas tem um carro da polícia aqui também, tá ligado? Tá contendo apenas dois carros aqui nesse jogo, mano. Ó. Tem esse carro aqui da Batalhão da Shock, né, mano? Polícia da Shock aí, ó. De São Paulo, se eu não me engano. E o outro carro, tá ligado? É esse aqui, rapaziada. Que é uma Montana Sport. Que também tá muito chave. Sério, mano. Ó, cês podem ver que eu tô passando aí, mano. O jogo não tá crachando, tá ligado? De vez em quando sai, tá ligado? Isso é coisa rara acontecer aqui. Mas suave. Ó. A Montana tá muito top, rapaziada. Bora andar de tá muito da hora mesmo, de verdade. Não tá andando aqui na rua de quebrada. Ó o policial ali, ó. E aí, policial. Rapaziada, eu tô pensando em fazer uma brincadeirinha aqui nesse jogo. Bora ver o que dá pra fazer aqui, mano. Se liga só que eu vou fazer, né, rapaziada. Deixa eu ver se eu encontro os malucos. Rapaziada, se você ainda não deixou o like no vídeo, aproveita, tá ligado? E essa também é a sua oportunidade de tá se inscrevendo nesse canal maravilhoso de GTA, mano. Céu, cai. Vou bater. Meu Deus do céu. É isso aí, rapaziada. Vou tá deixando o vídeo por aqui, tá ligado? Não esquece de tá deixando o likezão aí, mano. Que ajuda demais. Atropelei os doidinhos tudo ali, ó. Mano tá atacando macho aqui, tá ligado? Pra dar a foda de um policial. E se você assistiu o vídeo até aqui, rapaziada, comenta aí. Hashtag choque, tá ligado? Hashtag choque. Porque eu vou tá mandando um salve pra você no final.